Tudo bem, amigo? Eu queria apresentar aqui dois projetos de lei de transparência. Um é de transparência para cidades e outro é de transparência tributária para o Estado. Eu estou aqui em Belo Horizonte visitando o autor dessas duas leis, que me ajudou muito nesse processo e se entregou aqui por essa missão. É o Guimarães Sileno. Vou passar aqui o vídeo para ele para explicar um pouquinho desses dois projetos. Tudo bem, gente? Na verdade, eu sou o autor da parte dinâmica, do mecanismo legal do projeto, mas a ideia sempre foi do Luiz Felipe, que é, na verdade, criar um sistema de transparência em cuja lei possa instrumentalizar o conhecimento do cidadão no seu próprio ambiente, para que ele possa tomar suas decisões políticas, suas decisões do dia a dia, baseado na realidade da sua existência no município e no Estado. Na verdade, a transparência é uma forma de alforria. Exatamente. Então, temos aí um problema de transparência muito grave. Não sabemos quais tributos pagamos no bairro. Também não sabemos quais tributos são alocados por cidade. Então, temos aí dois níveis de intransparência, no nível municipal e no nível estadual. E eu rogo aqui a todos os vereadores e todos os deputados estaduais derem uma olhada aqui no link que eu vou colocar junto aqui com esse vídeo e que vai estar ali os projetos de lei. Deem uma olhada. E você que é ativista, você que é cidadão comprometido aí com o Brasil, deem uma olhada também e cobrem, cobrem dos seus deputados estaduais e dos seus vereadores a implementação desses dois projetos. Transparência sempre é bom para o Brasil. E é isso que estamos precisando nesse momento. Um grande abraço a todos. Um abraço, pessoal. Conto com vocês e aguardo as notícias do desenvolvimento desse projeto no seu município. Ok? Um abraço. É isso aí. Vamos adiante. Um abraço a todos.